As escolas estaduais devem ser desocupadas a partir desta manhã aqui no Rio Grande do Sul. O governo e os estudantes entraram num acordo e essa desocupação deve acontecer gradativamente, começando hoje até segunda-feira. É ontem, no fim da tarde, os estudantes decidiram deixar o prédio da Assembleia Legislativa e os idosos no trânsito. E é sobre esse curso que a gente fala agora ao vivo com o repórter Paulo Ledur. Bom dia, Ledur. Ledur, o trânsito é a responsabilidade de todos nós, né? Muito obrigada a você e um bom dia. Vamos ver como é que está o trânsito, então, em alguns pontos, conferindo imagens ao vivo. Fique atento. Amanhã tem mudança no tempo em parte do estado, a gente vai ver no mapa. Uma frente fria vai se formar sobre o sul do país, mas ela fica mais forte entre Santa Catarina e Paraguai. Vai ter chuva nessa faixa aqui entre o noroeste e o norte, mais próxima a Santa Catarina, Argentina e Paraguai, mas é chuva fraca, de forma isolada. Nas outras regiões, a quantidade de nuvens aumenta, mas mesmo assim o sol predomina e não deve chover. E geada no começo da manhã nos campos de cima da serra, mais uma vez.